E aí, eu sou o Ninho, sejam bem-vindos de volta a Nobody Save the World. E hoje vamos dar continuidade a nossa jogatina. Vamos fazer esse castelo principal aqui, que é a Corporação Secreta. Nível 60... não, curso de estrela 65. Nível 45. Eu estou no 47, então eu acho que vai ser o mais tranquilo. Aqui o dano do inimigo é multiplicado por 1.2 e a duração dos efeitos é multiplicada por 5. Então, beleza. Vamos indo lá. E já também gostaria de deixar aquele recado de sempre. Se vocês estão gostando dos vídeos, considera deixar seu like, sua inscrição, seu comentário. Quem sabe, seu compartilhamento pode ajudar o canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Estou tentando chegar aos 7 bilhões de inscritos e se você puder me ajudar, eu ficaria muito grato. Obrigado. Agora é abrir esse portão aqui. Vamos abrir ele já. Me sobrou... Vou ter que fazer algumas missões também antes aí, pra ganhar mais estrelas. Vamos conseguir mais um caquinho da joia aqui, né? Vamos indo. E você sabe fazer isso? Isso está sem memória. Sim. Temos gratidão por isso. Você tornou isso possível. Entre, camarada. Uma presença sobrinha impediu qualquer progresso em missões de forma nessa área. Monte sua melhor formação e foque na sobrevivência. Ih, está tranquilo, meu brother. Deixa com o pai, que o pai está como? Está 1. É, mas espera aí que aqui é corte. Se para nós é rápido. Deixa eu botar aqui o dash. Ou a flecha. Também pode botar a flecha aqui também, que vai dar bom. Ah, espera aí, pisão. É, me dá... Que pisão. Deixa eu tampar na porta. Tá bom, filho. Já li isso aí, já, ué. Ei, meu Deus do céu. É difícil, hein. Dragãozão é brabo, pô. Respeito, dragão. Tá, são... Nossa, são três chaves aqui, velho. Aqui o bichão vai pegar. O banco tem bastante XP, né, cara? Cinco mil. Cinco milão de XP. É macio, né, cara? Ih, tem dois bichos aqui que é... Bichão asqueroso. Tá, mano. Eu vou tirar o bagulho de crítico aqui. E vou botar o de atrair dinheiro, velho. E querendo ou não, você... Dá pra pegar muita coisa. Mata esses caras aqui, rapidamente. Tá, vamos pegar esse bauzinho aqui também. É, aqui é mais bicho de... Quantosão. Deixa aqui encher rápido. Isso. Aí nós já mata geral aqui. Tem esses invocadores de... Porque eu não gosto muito deles. Isso aí. Tem coisa aqui pra baixo? Não. Beleza. Bauzinho pega aí os rangos. Diferenciado. Tá, uma chave tá aqui. Beleza. Vamos já pro outro caminho. A gente já vai vir aqui pra cima de cara. Porque é o que abre, né, velho. Mano, esses bichos aqui de merda. Tá me achando saco já, velho. Ih, deu ruim. Pera aí que eu tenho que fugir aqui agora. Isso. Ah, mano. Fala sério. Pera aí. Trocar de forma ali é meio complicado. Deixa eu botar a lesma aqui. É a lesma, velho. O que que eu tenho de bom aí? O robô é luz, né, velho. O robô tem corte no ataque dele. Aí o robô tem. Vamos de robô, que o robô é zica. O robô é zica. Ele tem... Com ele eu consigo quebrar todas as proteções. Na tranquilidade. Aí, maravilhosa. O forx aqui também dá um dano gigante. Aqui a gente dá aquele dash bom. E rápido. E aí, eu ia pro outro lado lá. Mas já que já estamos aqui. Ele é muito forte, cara, esse missil dele. É doideira, cara. Tá, recolhe o dinheiro. Pra cá não tem muita coisa não. Já dá aquele missão maluco também. Mais uma chavinha pra nós. Beleza. Agora aqui pra cima. Onde está a última chave. Seria disso. Simplesmente por eliminação. Então... Ah, isso aqui foi tranquilo. Beleza. Então, já dá pra gente abrir já a porta lá. É isso, né? Um subinte aqui. Aqui tem bastante bicho também. Tem bastante coisa... Fechado aqui, ó. O bom que dá pra fazer isso. Ali é ruim que vai ter... O bom é que cada ataque que eu recebo... O bom é que cada ataque que eu recebo... Nossa, olha o bicho forte pra rair, hein, maluco! Cada ataque que eu recebo também volta pros caras. Isso é muito bom. O passivo desse bicho aqui é muito forte. Mais uma missãozinha. Maravilha. E também a gente tem como objetivo chegar no nível 48, né, cara? Pra poder já enfrentar os outros masmorras lá. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Pelo menos já matou o grandão também. Esse daqui também é outra elite. Que bosta. Só tem elite nesse lugar, velho. Não é possível. Pera aí. Ah, tá. Não tem passagem ali, não. Beleza. Aqui nós já vamos passar ele rápido. É, aqui fica bastante tempo, né, cara? É, o ataque dele dá bastante dano, cara. Quatrocentos e pouco, caramba. É doideira. Tá, vai ter que ir lá do outro lado pegar aqueles baú lá. Oh, meu Deus do céu. É dois baú. Não tem nem como não pegar. Realmente. Aqui a gente já faz isso. E aqui a gente faz nada pra pegar esse nada, pra pegar o outro. Isso. Vamos matar esse otário aqui. Muito bem. Vamos matar esse outro trouxa. E esse outro agora. O que é isso? É muito dano, sem condição Opa Com certeza, mais um pontinho ali eu quero muito Como não? Opa Comece aí pra nós É só fazer isso aqui Você também Isso, pronto Vai aparecer mais bichos Ah, os explosivos, grande merda Não apresenta muita ameaça não Acabou? Não Tá, aquele caranguejão maluco ali é sinistro É, não é assim também não, filho, calma lá Toma aí, isso Ah, é, depois ele se divide, vai se dividindo mais e mais É uma bosta Mas aí Aí não tem como não, filho Aí você não é forte o suficiente pra lidar com os meus poderes de robô não Tá, já foi aqui O otário Aqui Eita merda Opa O kamalaki aqui O bicho tá pegando Isso Ah, mano O bicho entrou na frente Não acredito nisso, cara Que merda Quero jogar uma missão assim, ó Pra já arrancar uma vida gigante Desses merda Vai, filho Mais logo Tá atrapalhando meus Meus esquemas, porra Mais uma missãozinha ali, ó Que que foi? Mais 100 de XP Tá bom, aí Mais 100zão de XP Eu fico tranquilo É, essa masmorrazinha aqui é bem grandinha, velho Pronto Aí, relaxado Tá, mais dois Esqueci o nome, é Ah, esse lance aí de coisa Que eu esqueci o nome Balzinho que tiver ali na frente É nóis Mais uma missão Isso Mais uma missão Muito bom Ainda bem que o Dash não gasta a mana, velho Esse bem também Ih, outra parada Que vai me travar aqui Mais, bicho É Esse deixa lento Mas, infelizmente, pra eles Isso não funciona comigo Pronto 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 Aí eu venho aqui, ó Míssel Aí eu venho aqui, ó Aí eu venho aqui, ó Míssel Ah, tá Tinha mana assim, mas tava carregando Beleza Achei que a mana tinha acabado Vem aqui, ó Suas moscas Atária Não tem como não Cara, o robô é muito forte, velho Ele é zica Ele é sem condição nenhuma Dos caras enfrentar ele, velho Ah, mano, né Aquele hand maluco lá Deve aparecer aqui também, né, cara Oh, meu Deus do céu Agora que eu lembrei Esse cara é bem chato Ah, mano, né Nós controlando a sua mente Somos mais do que você Isso espera salvar os outros Por quê? A fragilidade As ridículos e apodrecidas sociedades Seus próprios pensamentos Meu irmão, é o seguinte Toma uma missão aí Na baixa, certo? Isso Aí eu jogo aqui, ó Oxi Safado, rapaz Ah, mas eu não bato nele, não, é? Fui roubado Mas aí é muito aqui Pra você lidar, né, cara? É O soco dele dó, hein, filho Não vou mentir, não, hein? Ih, rapaz Espera aí que agora Eu tenho que achar mano Primeiro Isso Aí eu tenho que jogar Ah, velho Sai daí, mano Seus merda Isso Pronto, aí Mais uns lanchos A gente já enche a vida Enche a mana Nesses otários aqui Isso Tá tranquilo, agora ele vai ficar assim Não vai ter como Agora tem como Cara, sinceramente Por que que meus mísseis não tá pegando direito? Eu não faço a menor ideia Isso Tá Tá Enche aí Ah, mano Pera aí, gente Isso Agora vocês podem vir Isso Agora vocês podem vir Ainda não pegou tudo, velho Muito bom Maravilhoso Mais um minho Isso Ele tá quase morto agora Isso A gente vai tirar ali Isso Vamos Encher mana Muito bem Joga missão ali Maluco Isso Aí joga outra aqui Tem O baixa tá quase morto, né Velho Mais um mísseis Acho que Ah, joguei pro lado errado Já foi, pô Tem como não Tem como não É muita vida É muito dano É tudo O robô é completo demais, cara Não tem como Tá Aqui deve estar o tucaco da joia Muito bom Deixa eu quebrar essas paradinhas aqui Pra pegar A Fica Essa paradinha de raio Porque eu tô tomando dano do Do veneno E cada vez que eu tomo dano Dá essa horazinha de raio Termina a masmorra secreta Maravilhoso Penúltimo Pedaço da joia Pedaço da joia Ih, rapaz Agora Isso já sabe Mas Isso não pode recuperar O que perdeu Tarde demais Não importa o quanto Tente Você nunca vai ser você novamente Você e os outros Vocês vão saciar nossa fome Ah, meu Deus do céu Ah, o Handei Espera Por favor Por favor Por favor Por favor Não temos muito tempo Não quero te machucar Chega De pedregulhos e feitiços e truques, tá? Basta me dar a varinha Basta me dar a varinha Seu mestre Pode ir tirana Que divertido Você sabe Mas os outros não Uff Quem disse Quem disse isso? Sabe? De que? Você está diante de seu mestre Ser de cabelo azul Aquele que você chama Aquele que você chama de Nostra Magna Está bem assolado A calamidade A calamidade Está na minha cabeça Recuar Ah, então Esse maluco aqui É o Nostra Magna Entendi, pô Faz sentido Faz sentido Vamos completar aqui Vamos completar aqui Ah, não vai dar muito XP Não, né? Foi bem Bem pouco Infelizmente Mas precisava do pedaço do carro Que ele tem para o teleporte, né, velho? Mas o que pitombas foi aquilo? É verdade? Responde A calamidade Diz que você é o Nostra Magna Não é possível Ou é? Você Fez o que? Com Com Um Caldeirador? Não Mas como? A calamidade tirou o seu Eu? Suas lembranças? Bom, então Vamos recuperá-los Eu estou aperfeiçoando o meu ataque especial Eu assumo agora a papel Agora me faça um café Preto Não Vou 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 Eu não sei, cara Acho que eu vou nessa daqui Agora me faça um café Preto Ah Então é Bom trabalho, gente Te vejo lá na mansão Entendi Você voltou a ser um figurão, é? Quatro dos cinco, caco da joia Eu só tava tentando ser um bom mago Aí você me tranca numa masmorra Quebra minha perna e agora Nem quero a minha ajuda O palco é sempre do Nostra Magos Não cabe mais ninguém Eu lavo sua roupa, rego suas plantas, escrevo no seu blog O que mais eu preciso fazer? Quem eu preciso ser? Você Você tinha alguma intenção de me nostriar De me nomear Mestre Mago? Respeitadamente eu retiro meu nome da consideração para o título de Mestre Mago do programa de discípulos Coitado Parabéns por não morrer, criatura Tenho uma mensagem para você Surpre... Surpreendentemente Ter êxito Me encontro na vila Peixe Pedra Gigi Tá Tem um teleporte para cá, né? Tem Beleza Onde é que fica essa... Essa parada mesmo? Que eu não... Que eu não lembro Era... Pior que eu não lembro não Ah, aqui ó Tem até uma missãozinha marcada ali ó Abre o olho, porra Já vamos ali já Beleza Você conseguiu Kako, impressionante Porém Parece que a cura não estava dentro da corporação secreta final A doença fúrgica que infectou o nosso vilarejo está piorando Não sei se vamos conseguir pará-la Não estou a fim de papear agora, Mago Tenho que dar esperança a esse povo Continua batendo, Mago A pedra desistirá antes de nós Tá, mais uma missãozinho Para nós É isso aí Acho que já upamos Maravilhoso Nível 48 Tranquilidade Opa Tranquilidade, pô Tranquilidade Bom demais, pô Bom demais Tá, essa parada aqui não estava aberta da última vez não Que que é isso? Ah, tá Mais três pontinhos Tá, não é nada muito mal não Opa Isso aí eu gosto Nossa 12k Meus amigos Vamos ver o que a bruxa tem Nada de interessante Que bosta É, tá bom Mas bom Esse daí foi o vídeo de hoje Obrigado por terem assistido até aqui Se tiver gostado deixa um like Até a próxima Valeu e falou